Música Pra nada, nós corre pega de boi Corre também vaqueijada Hoje eu te aperrei Eu já budei teu arrei É cavalo da minha estrada Pois fique sabendo agora Que eu já tô bem assim Eu tô pronto pra topar O cão em todo caminho E trago isso na lembrança Nem nega nova me canse Nem poeta bate em mim Se você tá é com cão Zé, o cavalo e a cela Hoje aqui não repente Pra mim tu és eruela E se você é o cão Hoje eu sou a besta fera Pois se tu és a besta fera Eu vou falar para o povo Que eu já bati em tu E hoje eu bato de novo Canto luta nas esferas Se tu és a besta fera Eu vou te queimar com fogo Tu vai me queimar com fogo E hoje eu tô me preparando Esse daqui é Jair Eu não mudo nem dos pano Eu não rasgo a camisa Mas eu hoje dou uma pisa De um jegue levar no ar Pois se tu me der uma pisa Escuta aqui como é Hoje na pega de boi Que tá chovendo mulher Canto e peço o lumbu Se eu apanhar pra tu Eu vou pra casa de pé Você diz assim que é E na noite eu nunca errei Hoje eu dou uma pisa em tu E eu digo assim porque eu sei E se eu apanhar de tu Vou pra casa de joelho Pois você pode joelho Que a clã que aqui não me atraso Que os versos eu faço é na hora E são tudo improvisado Pois você não me aguenta Pra mim tu é um caçaco Pois eu não sou um caçaco Que quer cantar comigo Venha Você pra mim é uma jega Bujuda também e preenha Do povo eu quero uma vaia Em Jair botei cangaia E carreguei flor de lenha Esse verso ele canta E o verso não me agrada Desde 2016 Que ele canta essa toada Eu canto e bebo pitu Hoje eu dou uma pisa em tu E tomo tua namorada Pois você não toma nada Nós não aguenta outro pé Eu já bebei e pioca Vou lhe dizer como é Que eu vou rasgar tua camisa Hoje eu te dou uma pisa E carregue tua mulher Pois tu não carrega não O que eu faço é direito Mulha que prova uma vez Ela gostou do sujeito E eu faço a que me agrada Na imã de vaquejada Você eu levo nos peitos Aqui eu tenho respeito E nós gosta desse agito Nós canta aqui em Serrita Nesse civi som bonito Tem galego do jardim E tem moreno do granito Tem moreno do granito E eu falo no meio do povo Eu canto improvisado E eu canto a rima de novo Canto e bebo pitu Pois eu já bati em tu E hoje eu bato de novo Hoje tu não bate de novo Me preste muita atenção Jair tu é meu amigo Da perneira e do gibão Hoje aqui não perdo um cisco Que pra mim tu é curisco E eu sou teu Lampião Volte pra cá Lampião Que essa rima é minha Eu canto improvisado No logrador na vazinha Eu falo é improvisado Não dá corda no gado Imagina que dá rima Vocês parem esses versos Porque eu sou de ação O forró já tá no meio E tem a programação Tem que entregar os prêmios Para a população Bora entregar os prêmios Bora menino Visita Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti